Quem sabe canta junto e joga a mãozinha pra cima aí Meu plano não me engana, eu já desconfiava Antes da meia-noite, cê já queria ir pra casa E aí? Alguém lá fora te esperava Criei coragem, peguei o táxi Segue aquele carro preto que acabou de virar ali na esquina Seu taxista não perde nem de vista onde essa percepção vai dar Pior que ele parou onde imaginei Chamou na portaria do prédio do ex Eu quero ver todo mundo junto aí, vai! Desce os dois do carro Se não vai sentir o que nunca sentiu O peso da minha mão no meio da tua cara Manda ele calar a boca, eu não perguntei nada Esse carro sou eu que pago a prestação A roupa que cê usa, ele paga com meu cartão E se fosse outra, eu te tinha perdão Mas me trair com o ex, eu não aceito não E a guitarra apaixonada, eu fui aqui, ó Dois amigas! E o cara não me engano, eu já desconfiava Antes da meia-noite, cê já queria ir pra casa Alguém lá fora te esperava Criei coragem, peguei um táxi Segue aquele carro preto que acabou de virar ali na esquina Seu taxista não perde nem de vista onde essa percepção vai dar Pior que ele parou onde imaginei Parou na portaria do prédio do ex Desce os dois do carro que a casa caiu Se não vai sentir o que nunca sentiu O peso da minha mão no meio da tua cara Manda ele calar a boca, eu não perguntei nada Esse carro sou eu que pago a prestação A roupa que cê usa é paga com o meu cartão Se fosse outro, eu tento perdão Mas me trair com o ex, eu não aceito não Desce os dois do carro que a casa caiu Se não vai sentir o que nunca sentiu O peso da minha mão no meio da tua cara Manda ele calar a boca, eu não perguntei nada Esse carro sou eu que pago a prestação A roupa que cê usa é paga com o meu cartão Se fosse outro, eu tento perdão Quando entra aí com o ex, eu não aceito não Eu não aceito não Me trair com o ex, eu não aceito não